Para vos apresentar este espetáculo, peço uma salva de palmas para os apresentadores Rui Costa e Carla Miranda. 87.7 e 106 FA Rádio Onda Livre Apaixona-te Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos à grande festa da Rádio Onda Livre e da Onda Livre TV. A partir deste momento vamos ter um grande espetáculo, são 8 artistas e uma grande banda musical que vai pisar este palco. Bons motivos para uma grande noite, muito bem passada, aqui no Jardim. Mas antes de começarmos a festa, e hoje temos imensas t-shirts para vos oferecer, por isso vamos chegar mais para a frente, temos t-shirts, CDs, chapéus, por isso há muitas lembranças para vos oferecer. Por isso, já sabem, como é reza a tradição, nós vamos atirar daqui do palco. Quem estiver à frente apanha, quem nos estiver não apanha. Boa noite, Carla. Olá, muito boa noite, Rui. Boa noite a todos os presentes. Sejam bem-vindos à festa da Rádio Onda Livre. É sempre um gosto imenso estar aqui na vossa companhia. Já sabem então, estamos em direto para todo o mundo, através da Rádio Onda Livre e Onda Livre TV. E a noite hoje promete ser fantástica. Contamos com vocês para animarem esta noite e fazermos desta noite uma noite inesquecível. Pedimos então a todos vocês que se aproximem do palco, porque é bem juntinhos que nós vamos conseguir fazer a festa. E a festa é nossa e é vossa. Muitos artistas vão pisar este palco, muita animação. Cumprimento também todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver também. Uma saudação muito especial também para os nossos imigrantes e a festa vai começar. E vai começar a oferecer aqui umas t-shirts do Inter Marché, nosso parceiro, também Casa Manuel Pataco e a Câmara Municipal de Macedo Capalaz. E aí vai uma... Há mais, há mais. Então, já sabem, há muitas prendas para o centro. Carla, anda cá, ainda tens aí uma. Vamos cá, começar a distribuir aqui a rapaziada à festa. Essa vai começar a oferecer mais t-shirts. E atenção, porque vamos oferecer a quem estiver a bater palminhas com os artistas. Exatamente, a quem estiver aqui bem próximo. E vamos aproximar um bocadinho mais, 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 mais. E o primeiro artista desta noite gravou recentemente o seu primeiro trabalho discográfico de tentor, de uma grande voz, uma presença bonita, um transmontano. Infelizmente, a sua segunda bailarina não pode estar presente, por motivos de saúde, mas traz outra carinha laroca com ele. Por isso, meus amigos, vamos à festa, cantem, dansem, aproveitem muito bem esta noite. É isso mesmo, e a partir deste momento contamos convosco para, em conjunto, fazermos desta noite uma noite inesquecível. E peço já uma grande salva de palmas para o primeiro artista que vai pisar o palco, Nuno... Páscoa. Vamos à música. Uma salva de palmas. Não sou mais aquele sujeito que você brincava, a coisa mudou. Cansei de ser manipulado, para cima e para baixo, igual um iô-iô. Eu sei que já quebrou a cara, pois aquele homem já te dispensou. Andei ouvindo comentários que andou bebendo e por mim jurou. Quem bate não lembra de nada, mas quem empalha não esquece. Por todo o mal que fez-te a mim, você não me merece. E agora eu sou bonzinho, vá lá. Vem embora, vai embora, me esquece. Vem embora, eu não sou que não percebe. Vem embora, vai seguindo a tua vida, teu braço acabou. Não te quero mais. Vem embora, vai seguindo a tua estrada. Vem embora, seu amor não vale nada. Vem embora, a nossa história chega ao fim. Você está viva, mas morreu para mim. Ora então, desde a alma, muito boa noite, Macedo! Ei, está muito fraco, muito fraquinho. Boa noite, Macedo! Ah, sim, está melhor. Ora bem, antes que me esqueça, quero-vos dizer que hoje só tenho apenas uma bailarina, a outra infelizmente sofreu um acidente de aviação, não pôde estar presente. Por isso, estou aqui com esta carinha laroca para fazer a festa com vocês. Está bem? Ora bem, desde já o meu agradecimento mais uma vez à Rádio Onda Libre pelo convite que quiseram para estar aqui presente mais uma vez. O meu muito obrigado. E vamos continuar a fazer a festa com um tema também muito bonito, que eu dedico a tão especial para todos vocês. Vamos lá então! Hoje, só hoje não penso em nada, só penso em mim. Sei decidido que não vou pensar nela, mas que ironia, já estou falando dela. Hoje, só hoje eu saio sozinho para trabalhar, que vou ficar do meu danco aqui neste barco, para me curar, juro não ligar para ela. Mas de repente um desgramado, o sofridor da mesa ao lado, pediu uma canção, que é das melhores do mundo, que para acabar com tudo... E agora é comigo! Se toca essa moda, o coração balança, de copo cheio, ainda tenho esperança, fecho os olhos para esquecer, mas lembro dela, penso nela. Se toca essa moda, se toca essa moda, ai eu não aguento, digo para ela, quebro o juramento, mas prometo que amanhã eu te esqueço, oh meu Deus, eu prometo. Olha, então, esta é dedicada em especial, mas muito especial do coração, a todas as mulheres aqui presentes, apaixonadas, está bem? E eu queria ver aqui o pessoal à frente, a dançar se possível, está bem? Vamos lá então! Uma mulher quando ama, não nega carinho e nem faz chorar, fala com jeitinho meio delicado, abre o coração num brilho de olhar. Uma mulher quando ama, não engana o homem na hora de amar, tem fogo na pele, queima de desejo, que acende num beijo e não quer mais parar. Entende, na boa, consegue ler o pensamento, não mente, perdoa, não brinca com o sentimento. Uma mulher quando ama, está estampado na cara, se entrega em nome do amor, enfrenta guerra e dor, e não tem medo de nada. Uma mulher quando ama, e põe as suas vontades, ela só quer ser polícia, escreve tudo o que diz, e só não escreve saudade. Oh, bonito! Oh, mas digam-lhe a verdade, é muito bom quando uma mulher ama, não é? É ou não é? É especial, não é? Quando nós gostamos de alguém, alguém gosta de nós, é muito bom. É muito bom. Ora bem, gente, vou então cantar a última música, espero que desde já tivessem gostado. Mais uma vez, o meu agradecimento à Rádio Onda Livre, ao Rick Costa, à Carla, à toda a equipa da rádio, o meu muito, muito obrigado, e obrigado a vocês todos por terem vindo fazer a festa connosco. A festa vai continuar, há outros artistas lá atrás para continuar a festa durante esta noite. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado para vocês todos, e até um dia desse. Vão lá, então. Uma música, pode ser agora por fim, assim as mãozinhas. Vá lá. Vá lá. Bom dia. Estou indo embora, não me pensas para voltar, porque eu já decidi. Vais sentir a pela dor que eu senti, quantas vezes fui teu bem e tu o meu mal. Estou indo embora, quero te lavar de mim com água e sabão. Estou-te a deixar livre para outra paixão. Se a saudade aparecer, me liga, beijo e chá. E agora quem quiser dançar, pode dançar. Boa noite. Boa noite a todos. Está tudo bem disposto? Estão a divertir-se? Um, dois, três, Julieta Carneiro. Boa noite, Macedo de Cavaleiros. Uma salva palmas, por favor. Soraya, não vamos perder mais tempo e vamos deixar o palco à Julieta. Vamos deixar a Julieta brilhar, exatamente. Convosco, Julieta Carneiro. Obrigada. Até já. Até já. No mural postei as bodas, desenho as capelas todas O meu amor Vem lá de longe da cidade e traz Os olhos beijos de saudade em mim E eu mando-lhe beijos e retratos em retratos Pensa em casar no fim do verão que vem Antes para a soberana ou mais ter fim Ando tão nervosa com esta coisa de casar com Deus Obrigada Macedo e mais uma vez muito boa noite Agora vou cantar mais uma música também neste registro de fado moderno Que é como eu costumo chamar E agora vamos ficar com o Pica do Sete Um tema original de António Zambujo De manhã cedinho eu salto do ninho E vou para a paragem De bandolete à espera do sete Mas não pela viagem E o bem que não queria Mas um certo dia eu vi-o passar E meu peito que é cético Para um Pica de led Voltou a sonhar A cada repica que salta do clique Daquele alicate De moda frenética O meu peito cético toca arrebate Se o trem descarrila O povo refila E eu fico no sino Pois um mero trajeto Meu caso concreto É já o destino Muito obrigada Espero que tenham gostado deste tema De António Zambujo Original Este Pica do Sete Agora vou cantar um tema Um tema que eu gravei com o DJ Rico E nós gravamos este tema Que é também um tema Que passa bastantes vezes nos discos pedidos Chama-se O Malhão à Nossa Maneira E eu espero que gostem O Malhão Triste Malhão O Malhão Triste Malhão O DJ Triste Coitado O Malhão Triste Coitado O Malhão Triste Coitado Por causa de ti DJ Ando triste e apaixonada Eu por ti suspiro Eu por ti doais O DJ não vou, vou cantar jamais Eu por ti suspiro Eu por ti doais O DJ não vou, vou cantar jamais Como é Macedo? O Malhão quando morreu O Malhão quando morreu DJ Rico apareceu E a Ju Escreveu na Escritura A Ju Escreveu na Escritura Que lhe forrasse o queixão Com pano de boca dura E eu por ti suspiro Eu por ti doais O DJ não vou, vou cantar jamais Eu por ti suspiro Eu por ti doais O DJ não vou, vou cantar jamais Não é pessoal? Como é a gente a dançar? Bem, eu estou a chegar ao fim da minha atuação E para fechar e para finalizar Mas a seguir vêm grandes nomes da música Para continuar esta grande festa Claro que sim Mas para fechar a minha atuação Deixo-vos com um tema de Ana Moura Muito conhecido por todos vós O Desfado Quem é que conhece o Desfado? E quem é que vai cantar comigo? Eu quero ver, eu vou estar atenta Vamos então ao Desfado Foi um prazer estar na vossa companhia esta noite Espero que se continuem a divertir Quero destino que eu não creia no destino E o meu desfado é nem ter fado nenhum Cantá-lo bem e sem sequer o ter sentido Sentí-lo como ninguém Mas sem ter sentido algum Ai que tristeza é esta minha alegria Ai que alegria é esta tão grande tristeza Esperar que um dia eu não espere mais um dia Por aquele que nunca veio E aqui esteve o presente Ai que saudade que eu tenho de ter Saudade, saudade de ter alguém E aqui está e não existe Sentir-me triste só por me sentir tão bem Alegra sentir-me bem Só por eu andar tão triste Ainda temos muitos artistas Para estarem aqui com vocês E queremos que vocês dansem muito Que se divirtam nesta noite quente De 15 de Agosto Ainda bem que o São Pedro hoje também está aqui connosco O São Pedro é nosso amigo É ou não é? O São Pedro é nosso amigo É o padroeiro desta linda cidade E está a ajudar a esta festa Desde 15 de Agosto Com altas temperaturas Não é verdade? Uma noite agradável Eu estou aqui sem casaco E não tenho frio nenhum Tu tens frio, Tânia? Não, não tenho frio E como tenho estado de férias Hoje vim da Terra Quente E hoje Da Terra Quente, Miranela E continuamos aqui na Terra Quente E com muito calor aqui à mistura Nesta noite E estou muito contente por estar aqui Não tenho estado cá estes dias E parece que toda a gente estava com muitas saudades Porque veio muita gente aqui ao Jardim 1º de Maio Então peço a todos vocês Uma grande salva de palmas Espera Cristóvão Malheiro Uma salva de palmas É isso mesmo Boa noite Macedo Está tudo bem? Dá um salto para o ar E canta esta canção Vem para a pista e dança Ao ritmo do coração Não tenhas medo E vem E vamos outra vez Pois toda a gente gosta De um bairro português Isso! Ei! Vamos embora! Levantem-me hoje com vontade de cantar E descrever Atenção Vem para a pista e dança Ao ritmo do coração Não tenhas medo E vem E vamos outra vez Pois toda a gente gosta De um bairro português E então vamos à próxima música Quem está feliz? Chegam-se cá para nós Venham! Vem comigo dançar A terra e a alegria Porque dançar um pouco da saúde e alegria É só felicidade O que quero ver agora A vida está difícil Manda a tristeza embora E quem está feliz? A alegria vai estar Bate, bate a mão E bate, bate o pé E quem está contente? Solta, solta sem parar E bate, bate a mão E bate, bate o pé Quem está feliz? Bate o pé E bate as palmas Escolhe o teu pano Vem dançar a guerradinho Quem está feliz? Bate as palmas Bate o pé Se não soubeste Vou mostrar-te como é Cristo está feliz Bate o pé E bate as palmas Escolhe o teu pano Vem dançar a guerradinho Cristo está feliz Bate as palmas Bate o pé Se não soubeste E nos vou mostrar-te como é Isso Aí Franceses E é de francês A sua É verdade? É verdade Aí gente que vem de França Muito bom E da Suíça Estão bem? Sejam bem-vindos Boas férias a todos Eu também estou em Paris E é com muito prazer Que eu vos dedicar Esta próxima música E então Cheguem-se cá para a frente Não se aleijam Porque este Está vistas? Veste como é que faz os jogos amigos? Pessoal Um E é assim E a próxima música Então A última música Vou-me despedir de vocês Obrigado Obrigado a equipa técnica E à Rádio Onda Livre Ao Rui e à Carla Por me ter recebido hoje à noite E a vocês todos Um grande abraço Para quem estiver de férias Boas férias E vou-vos deixar então Com Eu Vou Eu Vou Um dos meus últimos temas Siga! A Rádio Onda Livre Já fui a muitos destinos, ai pelo mundo, sinto maravilhoso Conheci muitos amores, em mar, em montes, lindas paisagens Mas quando chegou o verão, o meu coração só quer voltar ali Para mim não há coisa mais bela, que ver de novo este meu país Eu vou, eu vou, vou voltar à terra, que é tão bela, sonho sem igual Eu vou, eu vou, a todas as festas, vou ver as praias, o sol e o mar Eu vou, eu vou, vou curtir de novo, este verão, peças sensacionais Eu vou, eu vou, a terra natal, ao país tão lindo que és meu Portugal Ora, muito bem! Estão a gostar da festa ou não? Sim! Estão a gostar? Sim! Ora, muito bem! Temos aqui mais prendinhas para oferecer Espero então que se divirtam esta noite aqui connosco A noite ainda, ou seja, a procissão ainda vai no adro E nós ainda temos muitos artistas que vão pisar este palco, não é verdade Rui? É isso mesmo, para já um agradecimento muito grande Também ao município, à Casa Manoel Pataco e ao Intermarché e a vocês Porque a festa é nossa e é vossa e é de todos os artistas que estão aqui E também aos nossos ouvintes E a festa continua com uma grande senhora, uma voz inconfundível Uma grande presença Por isso, Carla, vou-te deixar apresentar a próxima convidada É uma grande artista, é uma grande mulher em todos os sentidos E agora eu pedi uma salva de palmas para a grande artista Vanessa Martins, orça aí! Boa noite, Macedo! Está tudo bem? Lá ao fundo, malta, conseguem ouvir? Claro que sim, espetacular Bem, é um prazer enorme para mim estar aqui esta noite Mais uma vez na festa da Rádio Ando Livre Esperamos que todos se divirtam Este tema que eu vou cantar agora é o meu primeiro single Chama-se Chega? Quero ver toda a gente dançar aí em baixo Pode ser? Simbora! Deixe o telemóvel em cima da mesa Que eu tenho a certeza Que agora não vais precisar Senta Vamos conversar Larga a minha mão e deixo-te falar Eu já sei de tudo, não precisas disfarçar Eu vi o número dela As fotos dela As palavras dela No teu ecrã Vi-te tão aflito No teu delito Tentando me enganar E agora chega Sai, chega Desencosta, chega Não digas que vai ser diferente Daqui para a frente Na, 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 na Eres o meu mundo Estragaste-te tudo Calma amor Estava em casa amor Não ouvi amor Sou só teu amor Apredas Apredas Eu vi o número dela As fotos dela As palavras dela No teu ecrã Vi-te tão aflito Muito doido Tentando me enganar E agora chega Só chega Desencosta, chega Muito obrigada, Marcelo O próximo tema Sagronos Campeões Europeus da Eurovisão Eu fiz uma versão em fade deste tema Que podem encontrar no Youtube, se quiserem ver Amar pelos dois Se um dia Alguém Perguntar Por mim Diz que Vivi Para te amar Antes De ti Só existir Cansado e sem nada para dar Vocês aí, vá lá Meu bem Ouvas-me expresses Peço que regresses Que voltes a querer Eu sei Que não se ama sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Esses versinhos lá em cima, Macedo Vou lá Agora eu quero saber Temos aqui imigrantes Barulho dos imigrantes Que este próximo tema É lá Este próximo tema Não só é para vocês Como foi feito Especialmente Para vocês Provavelmente Vocês já ouviram lá fora É um tema meu E de um colega meu MK nocivo Chama-se Filha de Imigrantes E nós temos levado aí Pelas comunidades Em França Na Suíça Mais recentemente É feito especialmente Para vocês Como eu disse Que estão lá fora E sentem cada bocadinho Desta letra Tenho a certeza disso O MK não pode estar aqui hoje Por isso a voz dele Está por trás Ele está aqui De corpo presente Filha de Imigrantes Para todos vocês Sabemos que a vida De imigrante Não é fácil Tem que se ter força De vontade E ser ágil Ter que ouvir E engolir E ainda fingir Sorrir feliz O trabalho está calado Se não volta Para o teu país Mas E quem cá fica Neste caso uma filha Que sempre que o telefone toca O seu olhar brilha Mas também se arrepia Pode ser uma má notícia Mas a voz do outro lado Responde com uma carícia Tenho tantas saudades É frase mais dita Com Portugal a ir ao fundo Tiveram que se fazer à vida Se pudesse tinham ficado Nunca teriam emigrado O que juntaram em 20 anos Já foi todo prostrado Que destrói um país Que nem os seus mantém cá dentro No entanto eles lá fora Recordam no consentimento Lágrimas partilhadas No final de mais um dia Ambas pela saudade Perante a casa meia vacina Sentir falta de um abraço Que afastasse a tristeza De uma boa conversa Ou se nos convive à mesa É um ano com tardia Já espera que chegue o verão Para voltares a abraçar Aqueles que tens no coração Sentes o suplício A saudade é maior Nada é propício Sem família em redor É o sacrifício Muito sangue e suor Pelo benefício De uma vida melhor Bem Último tema Chegou o meu último tema Para continuar com a grande panóplia de artistas Que a Rádio Onda Livre preparou para vocês aqui hoje Por isso resta-me agradecer mais uma vez o convite Dizer-vos que espero que se tenham divertido E o último tema que eu vou cantar É o meu último single Chama-se Eu Não Sabia Que eu lancei há cerca de um mês Na casa do Love on Top Eu Não Sabia Para todos vocês então Obrigada Acordo ao teu lado E sem pensar Sinto no meu peito a dor de te amar E tu estás ao meu lado E finges nem me ver De tanto mais tempo preciso Para entender O que o teu ser me diz Que todos os dias acordo e fui Apesar do amor que sinto Estás desfeita em pedaços E eu vou-me cortar A apanhar os carros E eu dou sinai Caí na tua taia Taia Eu não sabia Não sabia Juro eu não sabia Não sabia Joana O que é que estás a achar desta festa fantástica? Olha, eu estou a adorar Eu estou mesmo a adorar Mas o que é que será O que o público está a achar? Estão a gostar? Não estão a gostar? Ora, batam lá palminhas Quem está a gostar, bate palmas Muito obrigada Mais, mais As pessoas lá atrás Eu não vou-lhes bater palmas Muito bem Muito bem Joana E vamos nos deixar de conversas E vamos apresentar o próximo artista Que é Manuel Campos Um aplauso Almoço Um aplauso Eu soube que entre nós o fim estava marcado Mas por mais que eu soubesse, eu não estava preparado Tu querias ver o mundo, conhecer outras paixões E naquele segundo, separaram-se nossos corações Nossos corações Eu fiquei aqui sozinho, te amando como um louco Vagueando sem destino, tento voltar E sempre com essas mãozinhas, vem alto mais cedo Porque eras tu, o grande amor da minha vida E eras tu, a mulher por quem vivia Porque eras tu, a minha vela para navegar E eras tu, a sentido da palavra Obrigado Macedo! E ninguém mais chamãozinha! Ei! Quero ver toda a gente, toda a gente, toda a gente Jogar todo mundo a ver aquele amoré! Ei! Ei! Está a ficar bonito, hein? Sinto o supiro, o desejo em mim Cada vez que passo junto a ti Esse teu perfume leva-me à loucura E faz-me querer outra aventura Faz-me levitar, querer respirar No teu corpo esse cheiro suave E és minha baby, que me enlouquece É aquela que eu quero abraçar Meu, só meu O teu perfume faz-me sentir O sabor dessa paixão Meu, só meu Já não posso desistir Tu em vez minha tentação E sempre aí Muito obrigado Então, está tudo em forma cedo ou não? Quero ouvir só os homens, sim ou não? E as mulheres? Então, é um prazer enorme estar aqui Pela não sei quantas vezes Porque eu sou daqui Sou de uma série de cavaleiros De uma aldeia perto que é Lagoa Não sei se estão aqui alguns lagoenses Aqui perdidos Estão aqui alguns Portanto, é um prazer estar aqui com todos vós E para apresentar-vos o próximo tema Que é um novo tema que eu tenho Por título Apaixonado Eu gostava de os ouvir todos cantar comigo Pode ser ou não? O tema é assim Apaixonado Por ti E eu sou E eu sou Vocês Apaixonado Está fraquinho Apaixonado Por ti E eu sou E eu sou Vamos a isso Música E agora sim Essas mãozinhas a bater o ritmo Quero ver lá o fundo também E quero ouvi-los É muito fácil É assim Apaixonado Por ti E eu sou E eu sou Apaixonado Por ti E eu sou E eu sou Quero fazer contigo Mil coisas e mais ainda Voar ao fim do mundo Quero ter-te comigo Ser o sol da tua vida Ser oásis no teu deserto Posso não ser o homem perfeito Nem ser aquele Que tu sonhaste Mas sempre fui Um homem verdadeiro E só por ti Agora quero ouvi-los Três Dois Um Apaixonado Por ti E eu sou E eu sou Mais alto Macete Apaixonado Por ti E eu sou E eu sou E quero ver essas mãozinhas Obrigado Lindo Antes então de acabar Gostava de ver todas as mãozinhas aí Com o próximo tema Tem por título Quando Tu Não Estás E quero ver toda a gente A balançar Volta bem Eu não sei O que vai ser de mim Sem ti ao meu lado E esse sabor Que trago dentro de mim Não posso apagá-lo A tristeza Alugou o meu peito Eu sei que não foi perfeito E eu sem ti Sou uma alma perdida Um pobre mendigo Para a Rádio Onda Livre Essas mãozinhas aí Quando tu não estás O mundo fica vazio E a saudade É meu refúgio Quando tu não estás Quando tu não estás Sou ar de sem flor Peço que voltes por favor Volta por favor Volta por favor Volta por favor Tânia A festa continua Porque temos mais artistas E vamos terminar Com uma orquestra espetacular Para toda a gente dançar E os próximos convidados Ou a próxima convidada Posso apresentar? Podes Então connosco Neste palco Cristiana Pereira Força Uma graça de palmas Para esta grande mulher De Maceio de Cavaleiros Cristiana Pereira Boa noite Maceio Eu levo essas palminhas Vão lá sim Eu vou andar por aqui e eu hoje quero dançar Eu quero sonhar Esta alegria em mim зumba Zumba 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 Epá! Isto hoje está aqui uma grande alegria. Estou muito feliz por estar aqui. Eu que estou a morar em uma sede de cavaleiros há tantos anos. Portanto, esta já é a minha terra. E hoje eu posso dizer boa noite, gente da minha terra. A próxima música é uma música que todos vocês conhecem. É a música principal do meu primeiro disco, que saiu em 2002. E eu queria ver toda a gente a cantar comigo. Pode ser? Então vamos lá, não pares agora! Não pares agora, que agora está bom. Não pares agora, que estou a gostar. Não pares agora, tira-me o marco. Se for com o juízo, podes continuar. Não pares agora, que agora está bom. Não pares agora, que estou a gostar. Não pares agora, tira-me o marco. Se for com o juízo, podes continuar. Tinhas a mania de dar beijos curtos. Quando eu mais gostava, querias parar. Em vez de seres homem, eras um minuto. Mas hoje é diferente e eu estou a gostar. Foi-me a gritar a hora em que tu me mudaste. Pois tenho mais gosto, de agora ser tua. Desde que aprendeste, nunca mais esperaste. Por isso eu te peço, meu bem, continua. Como é que é? Como é que é? Não pares agora, que agora está bom. Não pares agora, que estou a gostar. Não pares agora, tira-me o marco. Se for com o juízo, podes continuar. O próximo tema chama-se então É Tão Bom Ser Tua Não E todos vocês conhecem E eu queria toda a gente a cantar comigo. Pode ser? Então vamos lá, É Tão Bom Ser Tua Quando eu te tenho, fico a sonhar Desejo louco de te amar Quando me queres só para ti Até me sinto fora de mim É Tão Bom Ser Tua Contigo sonhar Estar ao teu lado Só para te amar É Tão Bom Ser Tua Contigo viver Para te dar amor Dar e receber O próximo tema é Calminho E eu só espero que vocês gostem tanto dele Como eu gosto Sabem porquê? Porque é 100% eu Obrigada, vida! Estes rancinhos assim lá Vão lá, meu cedo Vamos fazer um momento bonito Hoje eu acordai Recordai Minha vida Vi que há tanto amor em mim Nunca fui vencida Hoje eu acordai Recordai Meus amigos Que nas vidas e na dor Foram meus amigos Sou amor de um pai e mãe Na vida o meu pilar A minha grande paixão Ensinaram-me a voar E hoje eu sei lutar Por isso estão Sempre em meu coração Obrigada, vida! Por estas alegrias que me deste Na minha família Tu soubeste Unidos com carinho e com amor Obrigada, Senhor Por me teres protegido com teu manto Sacando minhas lágrimas no canto Tornaste o caminho melhor Eu e a Carla Eu e a Carla gostamos de dançar um com o outro Estamos à espera deste artista Para poder dar um bom pezinho de dança Isso é verdade E vamos nos... Aliás, a gente já dançou muito lá abaixo Isso mesmo Mas vamos continuar a dançar Vamos continuar a dançar E é com... Por isso, minhas senhoras e meus senhores A festa continua com um ritmo bem alegre Com alguém que vocês conhecem E que vai fazer a festa connosco Uma grande salva de palmas para Daniel Carlini Vamos à música! Ai, que o amor é um bichinho que rói Dói o coração e dói, 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 dói Ai, que o amor é um bichinho que rói Dói o coração e dói, 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 dói Aô, acendo aquele abraço do Daniel Uh, peão apaixonado Alô, Macedo Muito boa noite do Daniel Boa noite! Que bom a gente estar aqui Naquele lugar onde a gente tem o nosso público preferido Minha gente Eu me considero também Um macedense, né? Que me desculpem Nascido no Brasil Mas a cidade que me adotou Onde eu dei meus primeiros passos Macedo de Cavaleiros Obrigado! Está uma noite fantástica, divertida A Rádio Onda Livre Está crescendo cada vez mais Em audiência E também lá no seu departamento Uma grande equipe E também Os artistas que vão tocando ali Também vão crescendo Uma salva de palmas para a Rádio Onda Livre Um grande abraço a todos os imigrantes Que essa festa é para vocês E para nós todos de Portugal também E vamos cantando uma música nova Ainda não saiu o disco Mas a música já está aí para a gente mostrar Meu ex-amor Solta o dedo, maestro E podemos dançar Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que marcam Com o sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Vamos cantar Vamos cantar então O copo furado Faz parte do meu mais recente disco Um álbum que tem 16 músicas Que eu tenho aqui para também vender para vocês Deixar uma recordação do nosso trabalho Nossa passagem aqui em Macedo e Cavaleiros Vamos lá Quero ver todo mundo se divertindo aí Vamos fazer assim Bonito e gostoso Olha lá Essa noite eu estou sofrendo muito Fazendo tudo pra ninguém me ver chorar Só de pensar que ao chegar na minha casa Abrir a porta e o meu amor não encontrar Com certeza ela está acompanhada E eu aqui feito um palhaço nessa mesa Com uma cara enfeitada de alegria Mas por dentro remoendo de tristeza Quem eu amo não me quer Quem eu quero não me ama Lá em casa está sobrando Um lugar na minha cama Vamos cantando a minha saideira Uma música que foi um sucesso no meu segundo disco em 2009 Chama Febre de Amor Ai que calor Gente, vamos lá Só alegria, meu povo Está chegando o fim de semana Rolo na cama pensando em você Apaixonado e louco de saudade Eu conto as horas só pra te ver Agarradinho no seu corpo Pouco a pouco vai amanhecer O baile termina e a gente se ama E outra semana eu fico sem você Me dá uma febre, desejo é louco Ai que paixão, ai que sufoco Me dá uma febre em todo o corpo Ai que vontade e que sufoco Ai que calor Quarenta graus, febre de amor E que calor Não vivo mais sem seu amor Ai que calor Quarenta graus, febre de amor E que calor Não vivo mais sem seu amor Ora, muito bem Uma grande salva de palmas para o Daniel Carlini Vamos lá, força aí E as surpresas continuam, Daniel Muito obrigado, felicidades para ti Sabes que és da casa És sempre bem-vindo à Rádio Onda Livre Uma grande salva de palmas Muito obrigada Tudo bom Está tudo bem? Querem mais t-shirts ou não? Há mais surpresas Porque a noite ainda não está Ainda não terminou, não é? Ora, e agora Eu vou pedir um bocadinho de silêncio E quero chamar ao palco Duas pessoas que fazem parte Da direcção da Rádio Onda Livre Que nos proporcionam as condições todas Para a gente poder trabalhar E não é fácil E não é fácil Por isso eu vou chamar O Presidente da Rádio Onda Livre E o Vice-Presidente deste palco Eu peço uma grande salva de palmas Para o Presidente, Sr. Joaquim Santos Para o Vice-Presidente, Professor Luís Neves Uma grande salva de palmas para eles Força aí E agora Usando a palavra o nosso Presidente E a seguir o nosso Vice-Presidente Ou vamos começar pelo contrário Usando a palavra o Professor Luís Neves Então a todos Muito boa noite É um prazer enorme Estar aqui com vocês Esta massa humana Que já Desde o início da festa Muito obrigado aí E aos meus alunos Obrigado Aos meus músicos Bom, para dizer que realmente Vocês, público Vocês aqui neste espaço Vocês em casa Vocês imigrantes em todo o mundo É que fazem crescer esta rádio Que se transformou De uma rádio muito pequenina Uma rádio que não tinha Praticamente grande expressão Mas que neste momento Já não é só uma rádio É uma televisão Que nós temos que agradecer Ao nosso público Essencialmente E depois o meu Presidente Irá dizer a quem mais Muito obrigado Por todos vocês estarem hoje conosco Todos os que nos acompanham Através da nossa onda de rádio E também de televisão Obrigado a todos Por nos fazerem crescer A rádio cresce A nossa televisão cresce Ao mesmo tempo Cresce-me cedo Muito obrigado Uma graça de palmas Para o Professor Luís Neves Uma graça de palmas E agora o nosso Presidente da Rádio Sr. Joaquim Santos Vai usar-te a palavra Muito boa noite Primeiro agradecer a todos vós Todos os artistas E todos os profissionais Da Rádio Onda Libra Depois dizer Que é verdade Que a Rádio Onda Libra Tem dado vida a crescer Graças a vós Graças também ao esforço Da Câmara Municipal Que nos tem apoiado Em todos os projetos Que nós temos tentado Levar a cabo Hoje A Rádio Onda Libra Tem a televisão E é um caso Que está a funcionar É qualquer coisa Que nos permite Levar lá fora A todos nós Que se faz bom No nosso território Portanto Isto temos que lhes agradecer Nós estamos cá Para trabalhar Estamos cá Para ajudar Todos e todas Mas em primeiro lugar Macedo Também queria-vos dizer Uma coisa Precisamos do vosso voto Entre o 27 Deste mês E o 3 de setembro Para as aldeias de Portugal Nós precisamos De votar por Podense Nós precisamos De ganhar Podense Precisamos que o nosso Território Seja mais forte E portanto Contamos com todos vós Aqui E lá fora Que ajudem-nos Telefonem Em prol da nossa terra O nosso território É muito importante E todos nós Fazemos com que ele Seja muito forte Um muito obrigado A todos E um seu bem-haja A todos vós Bem-haja Uma salva de palmas Presidente E Vice-Presidente Da Comunidade de Informação e Cultura Muito obrigada Uma grande salva de palmas Bem-haja então Muito obrigada Para esta maravilhosa direção Que a Rádio Onda Livre Tem sem dúvida Somos muito apoiados E sem eles também Não teríamos o gosto Que temos hoje Sabes uma coisa Carla Diz Autorize-me que tire o casaco Ou não Posso? Tira 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 É que apetece-me dançar Tira 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 Claro Com certeza Apetece-me dançar Ainda não consegui dançar Verdadeiramente Temos estado a trabalhar Aliás estamos a trabalhar Mas agora Está cá Carla Está cá Agora Carla Vamos dançar E vou pedir aos amigos Da orquestra Que se posicionem Eles vão se posicionar Já cada um nos seus lugares Porque agora vamos todos dar um bom pezinho de dança É verdade A festa ainda não acabou Vai acabar só para mim e para a Carla Aqui em palco Mas para vocês e para nós E lá em casa Para quem nos está a ver e ouvir A festa ainda não acabou Porque ainda vamos dançar E a festa ainda vai continuar E queres dançar E queres dançar comigo A menina aceita um bom pezinho de dança Eu aceito Pois claro Então vamos embora Meus amigos Carla Pela minha parte É tudo Desejo aos nossos imigrantes Boa sorte Tudo bom Atenção A festa fica por aqui Da nossa parte Mas a festa ainda não acabou Um bem-aja Gostei muito de partilhar o palco contigo Com as colegas E divirtam-se É isso mesmo Façam o favor de serem felizes E façam alguém feliz Beijinhos e até amanhã É isso mesmo E façam como nós Portem-se mal Mas com estilo Com vocês a orquestra Pé de dança Vamos à música Muito, muito tempo Eres-te uma criança Como andava num baloe-se ao peão Tinhas traças pretas E caçavas borboletas Para quem corria atrás De uma ilusão Há muito, muito tempo Tivei outra criança Que ficava num baloe-se ao peão Tu vinhamos da escola Ofrecia-te uma flor Tu vinhas no cabelo E as de mim Tu vai viver a vida amor Que o tempo que passou Não volta não Os sonhos que o tempo apagou Mas para nós ficou Esta canção Que a menina dos meus olhos Nunca venha me abandonar Adeus, eu peço Deixar minha casa Já não tenha muita paz Adeus, eu peço Que você fique comigo E não me deixe mais minha vida Adeus, eu peço Que quem traz, fica um trato Sempre encontre uma saída Adeus, eu peço Pelos dias que teremos E a sede de paixão Adeus, eu peço Adeus, eu peço Que a guerra não levou O sonho dessa gente Não senti Adeus, eu peço Que uma guerra por terra E o bem se faça Pareci assim Adeus, eu peço Um minuto mais de vida pra lidar E de coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida pra lidar E de coração inteiro me entregar Um minuto mais de vida pra lidar Adeus, eu peço Que se eu morrer Que seja de amor E que o meu amor Seja todo seu Se iluminam a nossa paixão Todos os dias Adeus, eu peço Que se eu morrer Que seja de amor E que o meu amor Seja todo seu Se iluminam a nossa paixão Todos os dias Adeus, eu peço Olá, boa noite Antes de mais Muito obrigada Pelo convite Que nos fizeram Da Rádio Onda Livre Muito obrigada Pelo convite Desde já Somos o grupo Pedança de Bairros Castelo de Paiva E é com todo o gosto Que aqui estamos Para vos fazer dançar E eu espero que muito Portanto Temos um recinto Cheio de gente E assim vamos continuar Com muita música Para continuar a animar Esta festa fantástica Da Rádio Onda Livre Muito obrigada E vamos dançar Hoje estou feliz Vou estar com você Ah-ah Ser o sol Me sou a brilhar Hoje até o tempo É não ser Ah-ah Mas que vou gostar Para passear Passear contigo Amar e ser feliz Ah-ah-ah E o que mais espero da vida Ah-ah-ah Tira amor e muito amor Para dar Ah-ah-ah Tira amor e muito amor Tira amor e muito amor Para dar Tira amor e muito amor É que o mar pode se diga Que o mar assim é a brinca Vem e vou me passear Teus óbvios são uma loucura Teu pele dureira é uma prisão É tudo uma doença, sente a cura para o meu coração Depois daquele beijo doce e amargo É aquele um jeito certificador É desde aquilo que eu tinha sonhado sem tirar-me a cor E eu te sei que só vivo, sei que só vivo Com o resto faz o tempo ir ao final Que me deixe ao pai de loucura explodir De lá já o que estás Por isso quero saber contigo Por isso meu amor não espera mais Coisinha sexy, coisinha sexy É demais Por isso eu quero não perder contigo Por isso meu amor não espera mais Coisinha sexy, coisinha sexy É demais Coisinha sexy, coisinha sexy Como te quero Coisinha sexy, coisinha sexy É demais Coisinha sexy, coisinha sexy, coisinha sexy Coisinha sexy, coisinha sexy, coisinha sexy